Há muitos desafios em torno da pauta de prevenção à tortura e o principal deles é reverter o imaginário sobre o tema. Isso porque, em boa medida, é possível analisar que a perpetuação da tortura em nossa sociedade é fruto do modo como determinados grupos enxergam certos direitos, em especial os civis, como os direitos à vida e à dignidade. Caldeira, em 1991, examinou como os direitos humanos foram, no contexto brasileiro, convertidos no senso comum em direitos de bandidos, sendo tratados de forma pejorativa e, portanto, considerados ilegítimos. Você acabou de ouvir Natália Martino, pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, da Universidade Federal de Minas Gerais, lendo um texto de O Presente Supera o Passado? Dilemas da Tortura no Brasil. O texto foi escrito por ela e mais três autoras para o novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, sendo assinado também por Thaís Lemos Duarte, colega do CRISP, Maria Goretti Marques de Jesus, pesquisadora do Neve, e Mayara de Souza Gomes, da Universidade Federal do ABC. Eu sou Alan Felipe, da Comunicação do Neve, e você ouve mais sobre o texto nesse episódio de número 2.2 do Cidadania 21. Podcast Cidadania 21. Uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Em 26 de junho se marca o Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura, como dito no episódio anterior do nosso podcast. E é por isso que o texto lançado no mês de junho, para integrar o novo relatório da situação dos direitos humanos, trata desse tema. Nesse artigo, as quatro autoras mencionam como o peso cultural de se associar à ideia de direitos humanos com a expressão direito dos bandidos faz diferença, e muita, para que a tortura seja socialmente aceita por parte das pessoas. Conversei com a Natália e pedi para contar um pouco mais sobre o trecho do texto, em que elas contam como foi sendo fomentada essa trajetória de associação de ideias, com uma espécie de carga negativa atribuída aos direitos humanos. O que a gente tem é que toda a construção dos direitos humanos no mundo, desde a Carta da ONU, é dada no sentido de garantir os direitos mínimos a todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer circunstância. Um dos estudos mais clássicos que a gente tem no Brasil, sobre como o senso comum transformou direitos humanos em direitos de bandidos, é o da professora Tereza Caldeira, da década de 90, e ela aponta três formas como isso se deu historicamente no país. A primeira forma é a própria transformação de quem são as pessoas presas. Então, a gente sai da ditadura cívico-militar, onde muitos dos presos eram militares políticos, muitos deles da classe média, essas pessoas, ou pelo menos aquelas que sobreviveram, são liberadas, e ficam presas àqueles indivíduos que, dada toda a seletividade do nosso sistema de justiça, são indivíduos pobres e indivíduos negros. O segundo processo que a professora aponta é a ideia de que os direitos humanos são direitos individuais, e o locus desses direitos individuais, o locus de reivindicação desses direitos, é em especial o poder judiciário. E o poder judiciário, dadas todas as dificuldades de acesso que a gente tem na nossa estrutura social a ele, é considerado um espaço privilegiado, um espaço que poucos acessam. Esse segundo motivo está muito ligado ao terceiro motivo que a professora Tereza Caldeira aponta para essa associação entre direitos humanos a direitos de bandidos, que é a ideia de que os direitos sociais no Brasil foram principalmente conquistados durante períodos autoritários, e então em períodos em que os direitos individuais estavam fortemente cerceados. Para saber mais do texto sobre tortura, você pode ler o original completo intitulado O Presente Supera o Passado? Dilemas da Tortura no Brasil, que faz parte do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, publicado no site do NEV. Cada episódio do Cidadania 21 traz destaques dos textos do relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, que estão disponíveis no site do NEV, na aba Relatório de DH. O endereço é www.nev.prp.usp.br Esse episódio e todos os outros do nosso podcast estão disponíveis nos canais do NEV e USP no YouTube e no Spotify. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV e USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação João Paro à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafaelle Benchimol, colaboradores da Comunicação do NEV. A edição é de Alain Felipe.